E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Rapaziada, tô pegando estrada à noite aqui, na verdade agora são meia-noite e meia, cara. E... pô, tinha nada pra fazer, cara. Falei assim, ó, vou fazer um vídeo. Tipo assim, mó tédio, né mano? Não tem nada pra fazer. Falei assim, ó, vou fazer um vídeo pra galera aí. Quero mostrar pra vocês, galera, como é que funciona o piloto automático do Civic, mano. Às vezes a rapaziada tem essa dúvida, né, de como que funciona o piloto automático. É que eu quase não uso, galera, o piloto automático desse carro. Só quando você compra o carro é que você usa essas coisas, depois você nunca mais usa. Aí eu quero mostrar pra galera aí como é que funciona. Rapaziada, primeiramente, não sei se vocês vão conseguir ver porque tá à noite, mano. Você tem que ativar esse botãozinho aqui, ó, chama Cruise Control. Apertou, olha lá no painel, ó. Já vai acender uma luzinha verde no painel, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Acendeu a luzinha verde aqui, ó. Aí você escolhe a velocidade que você quer. Por exemplo, deixa eu colocar uma velocidade aqui. 60, vai. 60 km por hora. Aí você aperta pra baixo aqui, ó, escrito 7. Olha lá, ó. Tá 50 e vai permanecer 50 km por hora, ó. Isso aqui é mais pra viagem, assim, tipo, viagem longa, entendeu? É, você pegar uma rodovia assim que, tipo, tem rodovia que é 100 km, 200 km de reta, mano. Aí cansa, entendeu? Então, aí, o piloto automático é uma boa nessas horas. Agora, você que pega bastante trânsito, essas coisas, aí não compensa. Porque você tem que ficar pisando o freio, né, da hora. E quando você pisa no freio, galera, aí desativa automaticamente o piloto automático, tá? Pisou no freio, aí desativa. Aí você tem que apertar aqui pra baixo de novo, ó. Pra poder ativar de novo. Mas pisou no freio, desativa. Mas aí ele tá indo sozinho aqui, ó. Eu não tô acelerando. Aí, por exemplo, se eu quiser aumentar a velocidade, eu posso apertar pra cima aqui, ó. Em vez de eu acelerar com o pé, eu vou acelerando aqui, ó. Tá vendo como ele já tá ganhando velocidade, ó. Ó, apertando pra cima e vai acelerando, ó. Olha lá, ó. Olha lá, já tá 80 km por hora já, ó. E se eu apertar pra baixo aqui, ele diminui a velocidade também, ó. Vamos diminuir pra 50 de novo. Tá vendo lá? Vai diminuindo, ó. 74, 73. 70. Aí, ó. Tô diminuindo, ó. Eu acho legal, tipo, pra você pegar uma esterada longa. Eu acho bem interessante esse piloto automático. Olha lá, ó. 50 km por hora. Pronto. Aí, ó. 40 e... Aí, você coloca... Eita preula. O cavalo aqui, meu irmão. Que susto, rapaziada. Vocês viram isso, mano? Mano, não é possível que não deu pra ver na GoPro, velho. Tá preulo o cavalo entrando no meio do carro, velho. Que susto, mano. Você tá ficando é doido. Aqui é um perigo, mano. Aqui você tem que tomar cuidado, né, com o carro, não. Você tem que tomar cuidado com o cavalo, mano. Cavalo, vaca, essas coisas. Mas, é... Voltando ao vídeo aí, mano. É... Perdi até o foco aqui, ó. Aí, aqui eu nem tô acelerando, rapaziada. Ó, o carro tá indo sozinho, ó. Deixa ativado lá o piloto automático. Quiser acelerar, aperta pra cima. Quiser diminuir... Olha lá, ó. Já tá acelerando sozinho, ó. Quiser diminuir a velocidade. Vamos ver qual o mínimo que ele anda. Acho que o mínimo é 50 ou 40, não sei. Vamos ver. Tô diminuindo a velocidade aqui. 49. 48. 47. 46. Porque tem o mínimo também. Tipo, se você tiver 20 km por hora, E ativar o piloto automático, Ele não ativa. Acho que é acima de 40. Olha lá, não tá... Olha lá, é até 40. Acima de 42. 40, 42. Porque eu tô baixando pra diminuir a velocidade Que não quer diminuir, não, ó. Aqui, no caso, tá 46. Porque aqui é uma descida. Por isso que tá 46 agora. Mas ali na subida agora, Vamos ver como é que ele vai se comportar. Se ele vai permanecer os 40 km por hora. Vamos ver. Eu não tô acelerando. Olha lá. Acelerou sozinho. É. Ele vai permanecer 42 km por hora, ó. Olha que legal, rapaziada. Tá indo sozinho, ó. 42 km por hora. Não tô acelerando o carro. Eu quero diminuir mais. Vamos ver se consigo. Não consigo. O mínimo é 42 km por hora. Nossa, eu não sabia disso, mano. Tô sabendo agora com vocês. Então você pode deixar no mínimo 42. Até o máximo que der. Que o carro conseguir andar, né. Mas, por exemplo. É... Se tiver numa reta. Ou, sei lá. Não... Igual aqui mesmo. Não tem carro nenhum. Preciso frear. Eu deixo lá marcado pra 42 km por hora, ó. Ele vai de boa. Sem precisar acelerar o carro, ó. Ele mesmo acelera a hora que ele achar que precisa de força pra acelerar. Olha que interessante. Aí se eu pisar no freio, ó. Ele vai desativar, ó. Pronto. Desativou. Até apagou a luzinha ali. Aí eu que tenho que acelerar, ó. Se eu não acelerar, o carro não anda. Aí eu quero voltar a velocidade que eu tava. Se eu não me engano, tem que apertar pra baixo ou pra cima. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não. Acho que eu fiz errado. Era pra baixo. Aí, ó. Apertei pra baixo. Cruze. Control. Tá ligado. Aí vai permanecer essa velocidade, mano. Olha que da hora, rapaziada. Aí eu, tipo assim, tô fazendo esse vídeo porque a galera tem dúvida, mano. Eu já tive muita dúvida como é que funcionava o piloto automático do Civic. E, então, às vezes a galera tem dúvida como é que funciona. É assim, galera. Você não precisa acelerar, não, mano. Você deixa a velocidade que você quer lá no painel. Aperta pra ativar o piloto automático. Aperta pra baixo. E desativou. Aí, ativou no caso, né. Aí se você quiser acelerar, é só apertar pra cima ou pra baixo. Ele acelera ou desacelera. Aí, se você quiser cancelar também, ó. Tem um botão de cancelar aqui, ó. Cancel. Aqui eu vou acelerar, ó. Vou apertar pra ele acelerar, ó. Tá vendo? Aperta no botãozinho aqui pra ele acelerar sozinho, ó. Olha lá, ó. Tá pegando a velocidade, ó. Tá acelerando, ó. Aqui eu vou precisar frear. Vai desativar. Desativar. Pronto. Pisei no freio, desativou. Até a luzinha do painel, ela apaga. Aí, se quiser desativar tudo, né. Você aperta de novo o botão do cruise control aqui. Pronto. Tá vendo o painel, ó. Olha que você aperta aqui, ó. Ele ativa e desativa lá, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mano. Mas é... É assim que funciona o piloto automático do Civic, mano. Da hora, né, rapaziada? Aí, tipo assim, mano. Se tiver numa rodovia, tipo, 100km de reta. Tem umas rodovias que é uma reta que não acaba nunca mais. Aí, pra você não ficar acelerando e tal. Se deixa aí a velocidade permitida da via, né. É 100, 120km por hora. Deixa aqui pro piloto automático deixar só nos 120km por hora ou 110. E vai permanecer. É até bom que você não tem perigo de tomar multa, né. De radar nem nada. Se deixa lá 110, deixa o carro embora, mano. Vai tranquilo. Mas é, pisou no freio, ele desativa. Mas é muito interessante, mano. É muito da hora. Apesar de que, tipo assim, eu nem uso, galera. Eu nem uso o piloto automático mais nesse carro. Primeiro que só serve pra pista, né. Tipo, viagem, assim. Uma estrada longa. Agora, pra você ficar andando pra perto, assim, não compensa, entendeu? Com as estradas que eu pego aqui, é mais pra perto. Então, não compensa ficar usando o piloto automático, né. E com certeza deve gastar mais também combustível. Não sei. Eu não sei como é que funciona. Talvez deve gastar um pouco mais, sim. Mas é que não precisa mesmo, entendeu? Agora, devagarzinho assim, ele nem funciona, ó. Olha lá, devagarzinho assim, ele nem funciona. É acima de 40. Acima de 40, ele funciona. Mas é da hora, mano. Galera que tem dúvida como é que funciona. Piloto automático do Civic. Acho que a maioria dos pilotos automáticos dos carros é mais ou menos isso, né. Claro, tem uns que são muito mais sofisticados e tal. Tem uns pilotos automáticos agora. Eita. Tem uns pilotos automáticos agora nos carros, galera. Que o carro, ele muda de faixa sozinho. E ele anda... Na verdade, ele dirige sozinho. Né. Ele tem um sensor, né. Que pega as duas faixas da rodovia. Aí ele vai seguindo. Por exemplo, se for uma curva... Uma leve curva, ele faz a curva sozinho. Sem você precisar usar o volante. Claro, se for uma curva muito fechada, aí você precisa. Aí ele fica te avisando pra ver se você tá acordado no volante, né. Pra você colocar a mão no volante. Tem muitos carros, né. Esses carros mais novos aí. Alguns carros. Tem essas coisas. Eu acho interessante. Por exemplo, o Tesla. O Tesla mesmo. Tem tudo quanto é tipo de coisa assim. O carro anda sozinho praticamente, aquele carro lá. Então, você pode controlar até no controle remoto um carro daquele. Então, os carros hoje em dia já tá muito além, né. Do que um piloto automático desse jeito aqui. Os carros hoje em dia já tá... Estaciona sozinho. Muda de faixa sozinho, por exemplo. Você aperta pra dar seta assim, ó. Aí ele pega e muda de faixa sozinho, assim, ó. Tem uns que faz até... Até dirige sozinho, né. Eles viram... Não assim esquina, né. Igual aqui no caso. Por enquanto, né. Não sei. Mas assim, numa rodovia. For uma leve curva assim, ó. Ele faz a curva tranquilamente, assim, ó. E é da hora, mano. É da hora. Eu acho muito massa essas coisas. Mas então é isso, galera. Esse vídeo aqui foi só pra mostrar pra vocês como é que funciona o piloto automático. Mano, eu tava na estrada à noite aí. Tava quase chegando já aqui na cidade. E falei, ah, vou gravar um vídeo pra galera, mano. Então é isso, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal pra dar aquela força. Rumo aos 10k. E tamo junto, mano. Valeu, falou. Fui.